Música É, tem dois modelos E daí... Vai ter várias cores Esse é o Master Vídeo Matheus tá fazendo o Master Vídeo Música Ah, ele é de... De molde, né? Principalmente que eu bati Algumas agilhas Eu não comprei todas Depois que coloca no molde, tem que esperar Tem um tempinho que ele desgruda sozinho É o carimbo aqui, que a gente tem uma luzinha ali Daí vai pra primeira queima E deu o pinto e depois vai pra segunda queima Música Esse é o Matheus que montou Acho que ele queria mais montado e queria pegar assim Música É porque tem um emulador Ele tem tipo... Muitas jogos Eu queria ficar aqui, né? A gente tem uma amiga com uma É É Eu sou lá de São Vicente Baixado Só que ela tava sempre na casa do Miguel Fazia o trabalho 24 horas lá, né? Então... De vez em quando a gente pegava só os materiais, né? Eu tenho uma faculdade de 2014 Que funcionou na 2014 Música 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 Música